O DJ Deniz É sucesso, é humano, DJ Quem não caia na minha lábia de bandido mau Se eu te quero e tu me quer, aí já é o sinal Eu vou roubar teu coração, ser dono da tua boca Vou começar pelo pescoço e depois beijo todo Mas cê já vem sabendo de tudo Se beijar vou com tudo, é vapor Na minha cama não tem restrição Aí você decide se arrisco ou não E é só botar, 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 botadão Bota, botar, 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 botadão Bota, 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 botadão A gente começa no beijo e termina no colchão É só botar, 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 botadão Bota, 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 botar, botadão É só botar, 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 botadão A gente começa no beijo e termina no colchão E não caia na minha lábia de bandido mal Se eu te quero e tu me quer, aí já é o sinal Eu vou roubar teu coração, ser dono da tua boca Vou começar pelo pescoço e depois beijo todo Mas cê já vem sabendo de tudo Se beijar vou com tudo, é vapor Na minha cama não tem restrição Aí você decide se arrisco ou não E é só botar, 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 botadão Bota, botar, 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 botadão Bota, 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 botadão A gente começa no beijo e termina no colchão É só botar, 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 botadão Bota, 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 botadão É só botar, 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 botadão A gente começa no beijo e termina no colchão O DJ Deniz O DJ Deniz O DJ Deniz